Como é que é pessoal? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Novo episódio de Sniper Elite 4, no último episódio, nós iniciámos esta missão em Lory, no Dockyard. Hoje vamos terminá-la, deixem-me só baixar aqui um bocadinho o som, o som, 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 um, dois, som, que está muito alto. Ok? Mas também não quero baixar demais. Ok pessoal? Vamos lá ver o que é que isto vai dar, o que é que eu tenho agora então aqui para fazer. Eu já fiz grande parte das cenas, tenho que localizar ali coisas e tal, tenho que fazer aqui uma série de coisas e tal, e tal e coisa. Então se calhar vou fazer aqui primeiro este, que é o Investigate Warehouse, ok? E portanto vamos proceder à parte investigativa da coisa, não é pessoal? Eu já matei para ali uns gajos, que tinha visto. Ok? Contudo acho que não limpei o sebo a todos. Vou tentar subir aqui. E ver o que é que possa... Tanks, é... Tanks não, por amor de Deus, é... Chia putz, é só corpos, os gajos vão descobrir esta merda, de certeza. O caralho, zé. Ok, eu acho que ele tem uma fragilidade, que nós vamos tentar aproveitar esta fragilidade, não é? Claro que é. Por exemplo assim. Estão a ver. Que ele já foi. Tu já vais. Começamos logo a limpar o sebo, ok? Já estás. Já toda a gente sabe onde é que eu estou. Não há problema. E aí, zé, como é que eu não acertei? Agora acerto. Já foste. Já foste. Só quero ver onde é que está este gajo, que eu não consigo ver. E aí, zé, como é que eu falhei este tiro? Ok, já vais. Pega lá, para ti. E aí. Puto, eu não sei porquê que vocês estão ao trabalho de disparar tanto, meu. Vocês não acertam uma única bala, meu. Prontos, pega lá, também para ti. Toda a gente quer levar um headshot, eu já percebi. Ok, isto não faz nada. Já vi, está para ali um. Eu vi aqui um a mexer-se. Aquele nunca mais é pais, é for ele os testículos. Levas-te um e-shot. Ei, ia puto, levaste um e-shot, mano. Como é que tu ainda corres? Com essa vontade toda, zé. Ia puto, não era para ter disparado, mano. Não era para ter disparado. Este trigger é, ueda, sensível, meu. É ueda, sensível. Olha para isto, zé, olha para isto. E aí, mano, o gajo me manda um... Ia, se calhar devia me ter mexido, zé. Não sei, digo eu. Se calhar devia me ter mexido, não era? Bem me parecia. O gajo do tanque. Está disparados, acho que nem um maluco. O gajo está tipo... Está, 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 a coisa está. Já vos conto como é que se faz. Os gajos estão lá em cima, mano. Os gajos estão lá em cima. Estes dois já foram. O que é que eu posso mandar para ali? O que é que é que, você... É... O que é que... O que é que... O que é que... Se Johnny... É... O que é que... É... Eu tentei disparar, oh my god, que anda retardado. Ok, parai que eu já te vou contar então aqui uma história. Vai haver para aqui, vai dar gajos de dentro mas não há medo. Isto aqui não há medo Zéz. O gajo quando vier ali a passar outra vez o tango vai fazer que é pum Zéz. Oh mano a sério, Trigger mais sensível. Ok, ninguém morreu. Posso não estar a fazer se calhar aqui a abordagem mais correta Zéz. Dá um jeito tipo uma flash ou assim. Também estou a ficar sem balas. Também estou a ficar sem balas. Deixa eu ver se isto vai reventar, tem que reventar não é malucos. Devo conseguir subir ali. Acho que já encontrei um ponto de entrada no warehouse pessoal. Ok, acho que já encontrei ali um ponto de entrada. Anda. Ok, aquela já foi. Já estou no armazém. Ok, pessoal. Vamos tentar. Vamos tentar. Vamos tentar. Ok, vamos lá. E aí e tu mas que é isto eu vou dizer se calhar tem que destruir primeiro os outros e depois é que faço estes ok que ele já foi o 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 já foi destruído já está vamos lá avançar bem também só vou fazer aqui mais este não é o do shipments o o cará mudou para vermelho rápido o 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